Oi gente, eu sou a Gleia e no vídeo de hoje eu vou reagir a um vídeo aqui muito diferente, que é de um youtuber que eu acompanho, né? Só que eu tô um tempinho sem ver os vídeos dele. E eu fui dar uma olhada no canal dele e vi um vídeo aqui bem interessante pra gente reagir. Que é... Cadê aqui? Deixa eu ver aqui o título. É... Ele comeu, né? Acho que ele comeu morcego, né? Em São Tomé e Príncipe. Comendo morcego em São Tomé e Príncipe. Eu nem sei, gente. Onde que é isso? Acho que é na África, né? É na África. Eu nem sei, acho que ele até voltou pro Brasil, mas vamos assistir esse vídeo. Então, bora reagir, gente. Mas antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal, tá bom? E ativa o sininho também pra vocês receberem os meus vídeos. Então, bora reagir a aventuras de Guto. Fala, galera! Beleza? Mais um vídeo aqui do canal. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Guto. Estou fazendo mochilão pelo mundo. No momento, estamos aqui desbravando o país de São Tomé e Príncipe, na África. Estamos aqui nos últimos momentos, né? Mas eu não poderia ir embora, gente, desse país sem experimentar uma iguaria aqui. Que é o morcego aqui. Que é o morcego, gente. Então, vocês já conhecem... Isso, Guto. Pelo amor de Deus. Morcego. Conhece ela. Chega mais, Du. Vem cá. A Du, que preparou o melhor peixe que eu já comi na vida. Eu já ensinei a receita. Ela já ensinou a receita, né? Desse peixe maravilhoso. E hoje ela vai fazer um morcego também pra nós. A Du é uma excelente cozinheira aí. Super conceituada aqui. Só que hoje ela não veio sozinha. Trouxe mais cozinheira. Olha só, gente. Tá cheia a casa aqui, né? Qual é o seu nome? Naida. Naida. Suazi. Suazi? Suazi. 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 Carla. Gente, hoje tá cheia aqui, ó. Tem mais, ó. Vai lá, né? E essa gatinha aqui? Abigail. Abigail. Ah, então sejam bem-vindas aqui. Vamos fazer esse morcego pra nós aí que eu tava fazendo. Poder ir embora sem experimentar, pessoal. Então, vamos mostrar aqui, ó. Jesus amado, gente. É morcego mesmo. Ai, gente. É morcego. Olha aí. Olha só. Ai. E aí? Eu vejo esses frangão passando, voando todo dia de tarde aqui, ó. Olha o tamanho deles, né? Nossa, e tem vários, né? Aqui onde eu moro tem, morcego. Pra caraca. Né? Esse ali, né? Tem um menorzinho. Olha lá fora. Olha lá pra fazer careta. Olha, esse aí já tá fazendo até careta. Tem até a linguinha pra fora. Gente. Aqui, no caso, esse aí é tão sujo, né? Aqui já tá limpinho, né? Tá, ficou limpinho. Olha só, pessoal. Aqui já tá limpinho. Não tá tão ruim, né? Não tá tão ruim. Você já viu as carninhas deles. Caramba, olha lá. Olha a cabecinha dele. Olha a cabecinha. Meu Deus do céu. Ele já tá limpinho. Então, e vai ser como esse... Vai ser ensopado, frito, cozido... Como é que vocês... Grelhado. Grelhado? Não. Vai pra tu falar. Tu fala porque... O tempo já não chega mais. Tem muito pra casa. Aqui estão as folhas que é pra... Pra escaldar. Escaldar que você fala? Escaldar quer dizer... Lavar com... Minade, sal... Ah, tá. Entendi. Pra pra dar limpada. Tem aqui um cheirinho assim bom... A gente põe essa folha... Pra matar um pouco. Pra matar aquele cheirinho mesmo. Entendi. Não, demorou. Vocês que mangem aí. Vamos vendo aqui. Tá bem. Tamo junto. E hoje, pessoal, a gente não tá no restaurante onde a Du trabalha, tá? A gente tá aqui na minha hospedagem. E eu acabei de chegar. Eu tava gravando outro conteúdo aqui. Eu cheguei até um pouquinho atrasado. Nem tomei banho. Só passei um pente no cabelo. Mas é isso aí. Tamo aqui na hospedaria aqui da Tia Ana. E vamos preparar isso aí, ó. E o cabelo? Bom, pessoal, eles vão ensinar como limpa aqui, tá? Olha só. Faz um cortezinho nas costas dele, olha. Cara, que simples, né? Já tira toda a pele com a pele e tudo, né? Cara, muito simples. E aqui vocês têm o costume mesmo? Deve ter um cheiro forte, né? Mesmo assim, não é todo mundo que come assim, ou não? Não é todo mundo. Muita pessoa. A maioria das pessoas usa. A maioria das pessoas, assim, na zona mais rural, que às vezes não tem nem a condição de comprar o peixe também, né? Não faz isso uso, petisco ou não? Petisco, só. Ah, tá. Vou mostrar de sono. Paga uma sentada. Oi? Uma sentada. O que que é uma sentada? Uma sentada que dizem... Uma sentada? Convive com os amigos. Ah, tá. E agora só uma sentada. Ah, pra acompanhar a cerveja, umas frusquinhas. Sim. Uma frusquinha. Pessoal, e pra acompanhar aí o morcego, né? A gente vai acender aqui também a churrasqueira aqui, que a gente vai fazer fruta-pão. Pera aí. Pega um pedacinho de papel pra mim. Esse isqueiro aqui é diferente. Não vai ser... Fruta-pão? Sim. Esse isqueiro é diferente. Ele é pra provadar, né? Tá ele... Cuidado. Deixa eu ver. Não acendeu? Não. Vamos acender aqui agora a churrasqueira, né? Compramos carvão pra gente poder assar fruta-pão também. Eu comi fruta-pão na assada, lá na ilha de... No Ilhau das Rolas, sabe? Gostou assim? Assada... Até as rolas? Ela lembrou muito pra mim a batata doce. Só que não tão, tipo assim, não tão a doce, mais neutra, sabe? Aí eu comi a frita. A frita já lembrou... Estou preparando a pele dessas mulheres. Gente, que peles lindas. Ó, a melanina, né? Melanina, olha só. Não deve nem passar um hidratante. Essas meninas, essas mulheres. E ela já tem... Ela é nova, menina novinha, não. Olha que pele linda. Muito aipinha, mandioca. O meus filhos gostam de frita. Não, eu gostei mais da frita também. Nossa, ficou um aperitivo perfeito. Se você é pra fazer frita, tem que ser frita. É? Mas a frita, assada é só você jogar, Línia. E a frita? A frita você só arranca as tirinhas dentro daí? Não, casca. Cásca toda. E também tem cozida também. Pode fazer cozida, comer com carne de porco. Entendi, com carne de porco, né? Salgado. Ou peixe salgado também. Então, mas aí a frita você descasca e vai fatiando ela. Vai fatiando, lava. Ela é inteirinha. Então rende bastante, né? Lava, depois... Coloca... Água, sal. Um bocadinho de vinagre eu gosto. Pra tirar... Achei, a nôdla. Entendi. Tem uma cicadinha, né? Caramba, hein? Tô ansioso pra provar esse morcego aí, hein? Ai, meu Deus. Daqui a pouco. Ó, acabei de encontrar com uns capoeiristas aí que lá do Brasil falaram que tão tudo indo lá no restaurante comer lá. Aí, ó. É. Ah, sim, sim. Eles tão lá, estudiologia. Viu? Só viram o meu vídeo lá, nosso lá dos peixes. Tão tudo indo lá, ó. É, por causa do vídeo. Por causa do vídeo, viu? Peixes e peixes, gente. Isso aí. Tô desatualizada. Não, mas nós tô famosinha. Depois vou dar uma olhada nesse receio de peixe. É, tá com o nosso vídeo aí do peixe, tá com mais de trezentas mil visualizações. Ó. Trezentas mil pessoas. Caraca, hein? Muita gente, hein? É como eu, a gente só... É maior que o São Tomé, é inteirinho de pessoas lá. Não é? É. O vídeo, né? O vídeo, tá vendo? Tão fudendo. Toma, toma, tá chique, tá vendo só? É. Já já tá sendo contratado lá no Brasil pra ir lá cozinhar lá, hein? Olha, faz isso. É? Preciso mesmo. Aí, gente, ó. Se eu ver quem contratar a Du aí, ó, só chamar que ela tá aí, ela vai, hein? É o bom. É, ela e as cozinheiras todas, as amigas todas. Ai, gente, muito bom. É só chamar. A Du deu uns pequenos cortes na fruta. Pessoal simpático lá, menina simpática. Tá pão ali, né? Passar rápido. Passar rápido, olha. Arrancou a parte de baixo um pedacinho e vai colocar aí, ó. Sim. Ó, gente, adulto, ou assim, mais uma iguaria aqui, né? Só um morcego, não. O que que é essa? Búzio. Esse aqui é o búzio, né, gente? Aquele dia eu comi o búzio, que era o caracol da terra. E esse aqui é do mar? Isso é do mar. Falou que é petisco também. Vai fazer tudo pra nós aí. Hoje... Tá. Então, no... Alegado de liberar. Ah, hoje não pega, cara, essas coisas assim, cara. Ai, não. Hoje o dia promete, hein, essas iguarias. Bom, gente, tá rolando com os imprevistos aqui, ó. O gás aqui do lugar que a gente tá, não acabou, não tá funcionando. Então, hoje vai ser tudo santomense mesmo aqui, viu? Sem... né? Tudo a moda santomense, ó. Então, já vamos ligar o fogão deles aqui, né, gente? Esse fogão aqui é muito usado aqui também, que ele é a petróleo, né? Eu acho que o cheiro lembra muito a querosene nossa aí, que faz lampião, ó. Mas é bem quente mesmo. Então, a gente vai usar ele pra cozinhar, viu? A noite do petisco aí no Brasil, que é salaminho, queijo... Gente, vocês vão me pensar que aqui é morcego, puso, que é raiz, né? É, como aqui não tá sem energia e não vai voltar tão cedo, a Du já preparou o tempero em casa no liquidificador, né, Du? Sim. Então, esse aqui é o tempero que a gente vai usar no morcego, ó. Olha que lindo esse tempero. E o que que vai aqui? Alho. Ah, vai... Então, vai pimentão. Pimentão. Pimenta. Pimenta de reino. Pimenta do reino, gente, pimentão. Pimenta do reino. Depois a salsinha, que já acabou. Salsinha. E alho. E alho. E um pouquinho de óleo, né? Azeite, né? Tá bom, gente. Então, não tem segredo, não. É pimenta do reino, pimentão, salsinha, alho e óleo. É azeite. Bateu tudo e agora a gente vai... Ela vai temperar, né? Não tá pronto. Aí, gente, o morceguinho escaldado, Jesus, Du, tá feio demais. Ah, sim. Não tá pronto. Tá aparecendo um alho, esse negócio aí. Vai ficar uma delícia. Vai ficar uma delícia? Então, tá bom, vamos. O negócio feio, gente, mas eu acho que o tempero ali no alho... Talvez dê pra comer, né? Eu acho que dá pra comer. Tá, mas essa aqui é um morcego. Eu quero ver, hein? Nossa, e foi bastante. Quanto você trouxe? Uns dez? Nove morcego? Ei, gente, hoje é morcego pra danar aqui. Bom, ela já tirou, né, a água lá com as folhas. Agora ela voltou o morcego na panela. Ela vai colocar o sal, né, Du? Sal a gosto. Sal a gosto. Tão mostrando tudo aqui, gente. Depois. Vou chá-lo por cá. Sim. Agora eu vou colocar o vinagre. Vai colocar o vinagre. E ela vai colocar o tempero lá agora, olha. Bom, gente, ela tá temperando ali, ó, um por um, passando bastante o tempero mesmo. Então, o cheiro, eu tô debaixo, eu tô em cima do tempero aqui, ó. Deixa eu experimentar aqui. Esse tempero também ficava bom no peixinho, não ficava, não? Não, esse aqui é da carne. Esse aqui é só pra morcego, gente. Esse aqui é da carne, porque vai pimenta. Vai o pimenta, né? No peixe não coloca. Ah, acho que dá pra botar no peixe, assim, né? Ou carne também, porque pimentão é que bateu pimentão junto, né? Vou botar um bocado. Após ela ter colocado aí, passado o tempero neles, né? Agora ela tá jogando molho de tomate, né? Tomate, pimentão. Agora ele joga um pouquinho de água, assim, pra ele cozinhar? Não. Vou deixar ainda lá puxado. Dá uma fritadinha. Tirado. O aqui não tem vinho. É fogar. Vinho? Vinho ou cerveja. Tá querendo beber, não? Não, papo. Ah, mas não é pra beber também. Ah, beber também? Ah, eu trouxe... Ai, gente, eu fui lá, mandei lá comprar o tanto de refrigerante pras mulheres. Acham que elas queriam refrigerante. Não é que é cerveja. Vamos lá, compra cerveja, ué. Quero servir pra comer, vou aqui, vou puxar um gosto também, assim. Tá, um vinho pra gente tirar esse... Será que aqui do lado tem? Não tem sim, é que é pra... É. Tá dando uns R$4,50. Então, super barato. E uma fruta dessa é uma baita refeição aí, né? Pra umas duas, três pessoas, não é? Sim, sim. Uma só? Você come só uma fruta, é sozinho? Essa fui comprar, é R$20. Ah, umas duas pessoas. Acho que come ali acompanhando de um peixe, alguma coisa, né? Na minha casa, hein? Ei, já base. O quê, Edu? O que é que tem na sua casa? Na minha casa não come. Não come fruta, pão? Não come frita. Só frita? Ai, tá. Eu gostei, quando eu comia, eu achei frita mais gostosa. Lembra bastante a mandioquinha frita. É, é. Com a cervejinha. Era bom demais. Bora, então. Já vamos. Bom, meu povo, ó. Tá quase, hein? As frutas pão estão aqui. Cadê o morcego, Guto? Bom, meu povo, tá quase, então, hein? As frutas pão estão aqui, tudo cortadinho. Olha o nosso morceguinho. Gente, tá lembrando muito codorna. As codorninhas, uma galizézinha, olha só. E aí, tá bom o tempero? Deixa eu provar esse tempero aí, deixa eu ver. Mas é, tem que pôr na mão, né? Peraí, tem que segurar o celular aqui. Que delícia. Guto não faz. Delícia, eu quero, vamos terminar esse negócio agora. Eu quero o meu, hein? Tô com fome. Que bom, hein? Nossa senhora, quero ver, gente. Vou chupar até os assim. Bom, bom demais. Voltou a luz bem nesse momento. E ficou pronto o nosso prato, pessoal. Gente, vocês estão achando que a gente aqui... É a hora, hein? Essas moé são fracas? Olha aqui, o naipe do Improviso aqui, ó. Até florzinha no tomate elas fizeram, ó. Isso aqui é o Buzes aí, né? E aqui tá... Peraí, que essa luz não tá ajudando muito. Vamos levar ali pra... Tá bonita, hein? Aqui no soque, na luz aqui, no Improviso. Pessoal, olha isso. Que coisa mais linda que tá isso. Olha. Tá com panguinha, mano. Olha que tomate com pimentão. Nossa, vocês são muito chique, viu? Parabéns aí, meninas. Não vou dar parabéns agora, não. Porque primeiro eu tenho que experimentar, né? Ah... Então vamos comer todo mundo junto aí, ó. Não sei se você comeria, irmãzinho, bonito. Tá lindo, maravilhoso. Eu não sei se você comeria, velho. E tem também o cajamanga. Cadê o cajamanga? Traz o cajamanga também, que é a fruta típica daqui também, do mundo. Vamos comer todo mundo junto aí. De momento aqui, então, né? Vamos comer o morcego, falar qual que é o sabor pra vocês. E eu tava com muita vontade, eu não queria ir embora daqui sem experimentar, né? Então vamos pegar aqui um pra mim, ó. Ó, gente, tem nove morcegos aí, pelo amor de Deus. Vocês ajudem, hein? A Zemiro tinha que ver esse vídeo aqui. Ó. Vamos lá, pessoal. Vamos ver aqui qual é o sabor. Mas cadê a carne, esse negócio? É mas anjo. É bem que chupar o zocinho mesmo, né? Sim, sim. Então, se me der a um lugar, vai lá no modo raiz, então. Aqui tá certo. Tá na mão mesmo. Vamos lá, meu povo, é agora, hein? Tá na cara todo mundo olhando, né? Tá bom. Os nove vocês podem deixar, Camil. Gente, muito, muito bom. Maravilhoso. O tempero delas aqui é sensacional. É temperado, né? Mas é o quê? É doce cada carne, é o quê? Parece frango. Opa, uma carne... O que que lembra essa carne? É uma carne, né? Já começaram com macaco. Macaco? Uhum. Nunca comi. Vocês comem também? Vou ter que ficar mais tempo aqui agora. Fala, fica agosto. É, é. É. Sério? Mas tem macaco na ilha aqui? É, sim. Nós estamos aqui. Olha, gente. Come macaco, né? Se fosse macaco, já trazia já há muito tempo. E era parecido? O gosto parecido? É. Eu tenho gosto, não gosto. Muito, muito bom mesmo. Parece um... Como é que eu posso dizer? Não é um fígado, não. Não é tão parecido com a moela do frango. É a moela. A moela, né? Ela é rígida, igual a moela, assim, um pouquinho rígida, mas é saborosa demais. Eu gostei. Gostou? Ah, não deve ser ruim, não. Mas é estranho, né? Porque é um morcego, né? Eu teria coragem, agora vendo assim, ele comendo, falando, bem temperado. Eu acho que eu comeria sim. Eu acho que eu comeria. E vocês? Comeriam? Comenta aqui embaixo. Eu acho que eu comeria pra experimentar, mas é. Claro que eu não vou comer sempre, né? Mas é estranho demais, né? Caralho. Sério? Me acompanha. De verdade, ó. Eu fico esse aqui pra vocês, eu fico com esses aqui. Vamos acompanhar com a fruta pão, e tem um caldinho, né? E dá pra você fazer isso com o caldinho, né? Dá uma chuteadinha. É. É um gosto, hein, mesmo? Cerveja, pôs, não, pão. É, é, é. E não acabou, não, né? Tem um, o que é o outro? Esse é o buzi. Esse é o petisco. Buzi de mar. Buzi de mar. Dá um, deixa eu experimentar. Valerinha, assim, né? Vamos experimentar agora o buzi de mar. Olha, que tu serve. Aquele bico aí. Aquele bico vai pegar na mão. Ah, o bico, a espinho? É. Ah, tá. Pega no... Pera aí. Aí eu pego no biquinho aqui. Sim. Ah, é um espinho, né? Sim, sim. Então, vai, chega mais perto aí, produção, ó. Vamos lá, gente. Esse aqui é mais rígidozinho ainda, né? É. É, olha assim. Tem que ter tempo bom com a massa. Assim, não gostou, não. Tem que ter tempo, gente. Ah, é um espinho maravilhoso, né? Achei gostoso muito, né? Ele é melhor que o de terra. Porque o de terra, mentira. É. O buzi de terra, ele tem um bochinho de terra no final. Não tem. Tem que ter tempo, né? Caramujo, né? Caramujo. Não fizeram bem feita, então. Caramujo, né? Meu Deus, velho. Não, ultimamente, eu tenho que tomar só de gengibre. Não, amanhã, amanhã eu vou fazer. Não, eu não sei, não, para. Não, mas precisa assim. Ô, a fruta aí, amor. Ele é culpado. Você não sei, né? Guto não gosta de gengibre. É só tem fácil, né? Uma garrafa que não tem gengibre. E hoje ela foi testar eu de novo. Eu gosto de conversar, né? Com o meu carro. Pô, é muito simpático, né, pessoal? Tchau, 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 tchau. É. Não é trote, não. Pode mesmo, né? Como? É, não, não. Vamos comer aqui, então. Chega mais perto, produção. É a tripa do... Para que eu cheguei no Brasil, as moedas vão querer beijar a minha boa. Já não quer. Aí eu ainda como essas coisas. Vamos beijar. Aí ela é só roda o meu. Ah, as moedas do Brasil não é desabem. É a tripa do... Boa, chega, beija, beija. Boa, chega, beija. Boa, chega, beija. Boa, chega, beija. Não, mas é molinha. Gostou, né? Uma farofinha aqui, ó. Pode espalhar. Não. Não, gostei. Bom demais. Conseguiu. Mas a farofa é boa. Gostou. A farofa é boa. Porque ela é mais molinha e suculenta, aí é gostoso com o caldinho, assim, com a farofa. Não, muito boa. Tem mais? Não. Acabou. Acabou. Não tem mais? Gostei, quem? Aqui tem. Aqui. Nossa, é sujo, gente. Muito bom, gente. Tem tempo ruim, né, de comida. Né? Come, vai, vai. Fala que gostou, não gostou. Quem mais não pegou? É mineiro, filho. Eles sabem como que é o ponto quando tem pelo é bom. Tamo dando um chocolatinho pra turma aqui, ó. Vai dar certinho, um pra cada, hein? Chocolatinho. Sobremesa aí. Foi eu que fiz, tá? Eu mandei embalar, mas foi eu que fiz. Todo mundo já pegou? Já pegou? Então, beleza. Gente, queria muito agradecer a todos vocês, tá? Pra essa noite maravilhosa, essa noite aqui dos bestiscos. Vou ficar morrendo de saudade de vocês. Espero em breve voltar, tá bom? É isso aí, gente. Tem certeza. E esse é o vídeo de hoje, gente. Gostei de reagir. Gostei de reagir a esse vídeo. Pô, mó tempão que eu não vejo o vídeo do Guto. Mó tempão. Eu acompanho ele, né? Caraca, gente. Vocês têm coragem? Vocês têm coragem de comer? É um morcego. Vocês têm coragem? Comenta aqui, gente. Porque eu acho que experimentaria. Experimentaria. Bem temperado? Bem temperado. Acho que vai. Casimiro tinha que reagir a esse vídeo, cara. Tinha que assistir isso aqui. Né? Se vocês gostaram do vídeo, deixe o like. Se inscreve no canal. Compartilhe o vídeo também. Ative o sininho. E até a próxima, gente. Até o próximo vídeo. Beijos! Tchau, tchau. 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 E aí